Oi, oi meus amores, hoje nós estamos aqui, olha que coisas mais lindas, hoje iremos falar sobre plantas, minhas plantinhas estão aqui, coisinhas mais lindas, minhas orquídeas, né, terrestre e de olha lá, meu lírio da paz, coisa mais linda, mas hoje infelizmente eu tenho uma notícia triste aqui pra dar pra vocês, e iremos falar hoje sobre esse assunto, vou dar uma dica aqui que me passaram, né, essa dica, eu vou treinar aqui, depois eu trago, né, feito, sobre fungos, né, na planta, pulgões, né, eu vou mostrar aqui meu, a minha, comigo ninguém pode, gente, olha aí, ó, tá cheio de pulgão, tá vendo? Olha, é, não sei o que que houve, não sei se foi excesso de nitrogênio, porque eu também já ouvi falar que é excesso de nitrogênio no adubo, é, mas ela tá aí, assim, tem uma outra aqui também da minha irmã, e elas não ficaram juntas, ficaram sempre separadas, essa ficou na sala, e a da minha irmã eu sempre deixei aqui no jardim, na porta aqui de casa pra entrar, e olha como que tá a planta aí, gente, a folha tá ficando amarelada, uma eu já tirei, a planta tá molinha, é, eu vou passar esse remédio, né, pra ver como é que vai ser depois, e volto aí, eu vou passar esse remédio, olha os fungos aí, gente, os pulgões, né, é, as bactérias, né, tá aí, na minha comigo ninguém pode, vou usar esse remédio, que eu vou mostrar aqui como que eu, vou estar fazendo como que me passaram e me ensinaram, vou, se não tiver necessidade, vou trocar também, depois o adubo também, e vou, é, é, vou tá lavando ela, né, com água pra tirar, porque às vezes só de fazer isso eu já ajudo, e vou mostrar a outra planta ali pra vocês verem, a outra é uma orquídea, olha, a outra é a orquídea da minha irmã, ela estava aqui fora, só elas duas que estão com esses, pode ver que a plantinha tá aqui preta, ó, tá vendo a arte dela, ó, ela tá murchinha, gente, molinha, e tá cheio de pulgão, deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui, pra mostrar, ó lá o pulgão lá dentro, ó, tá vendo esses fungos aí, essas bactérias, esses insetos que vêm na planta e matam, e aí vou trabalhar com ela, lavar, limpar, né, pra ela não morrer e também estar trocando aí o adubo. Olha, então, pra você combater, né, aí, uma das receitas também que ajuda, né, muito, é fumo. Sabe aqueles fumo nordestino, aqueles fumo que tem no Nordeste? Eu, pelo menos, conheci isso aqui lá na Bahia, que eles fazem o cigarro e fuma, né? Então, eu vou ralar ele, cortar ele, raspar ele aqui, e vou pôr ele na água, aqui tem mais ou menos uns dois dedos, eu vou pôr ele na água aí, aqui na água por, acho que aqui tem 600 ml de água, vou deixar aí, ele em conserva aqui, né, marinando, aí por uns cinco dias até ficar a água bem, né, e aí eu vou pôr rifar nas minhas plantas, nela as duas, e nas outras também, tá? Se você tiver algum problema aí, na sua planta aí, essa aí é uma das receitas pra ajudar a tá combatendo. Pronto, eu acabei dando uma rasgada nele mesmo, a água já está aí, vou colocar aí dentro, deixar aí na conserva, que nem eu falei pra vocês, é, lembrando, gente, que tem outros jeitos de vocês estar aí combatendo aí essas bactérias, né, nossas plantas, as plantas de vocês, mas esse é uma receita bacteriana pra planta caseira, tá? E depois eu vou trazer outras dicas também que ajudam vocês também aí a estar conservando a plantinha de vocês, tá? E se você que gosta de conteúdo de planta, aqui tem mais outros no canal, outras dicas, já aí dá uma olhada, faz um tour aí no nosso canal. Também tem de receitas também, e também tem de organização, dicas de limpeza, de produtinhos caseiros também na casa, tá bom? E agora eu vou fechar aqui e vou deixar aqui por uns dias aqui, dois, três dias, ó, já vai ficando amarelo, tá vendo? Uns dois, três dias acho que é suficiente aí, tá? E vou depois mostrar aí plantando, plantando, colocando na nossa planta. Bom, vamos dar aí continuidade, né, na nossa calda de fumo. Aqui, você já pode usar ela dessa forma, mas eu vou te mostrar aqui, você potencializar a sua inseticida, né? A gente já mostrei aí um pouco de como fazer ela e vou dar continuidade de você deixá-la mais potente, né? Vou mostrar também, aqui eu tô mostrando como fazer da forma correta e vou também passar pra você aí o uso com segurança, né? O fumo, né, conhecido também como tabaco, ele tem a propriedade, né, essa folha, né, do fumo, né? Antigamente, eles usavam pra matar os besouros, né, nas ameixas, isso bem antigamente, aí foi onde o descobrimento, que eles viam que serve, né, pra, eles usam aí na agricultura também e em jardim também, né? É, agora vamos, é, tá fazendo aí a nossa calda pra mostrar depois aí como que funciona também e os cuidados também, que vocês também tem que tá tendo aí, é, como tá usando também, né, ela e também a validade também dela. Olha, aqui eu tenho a nossa calda, aqui eu vou ter álcool, tá, 100 ml de álcool, vocês usam aquele álcool potente, o álcool forte, esse aqui é 70%, pode usar o 90 e pouco que é melhor ainda, se vocês for usar o de 40, vocês colocam 200 ml, tá bom? Aqui eu peguei uma vasilha, peneira e um paninho pra tá coando ela, luva, é muito importante tá usando, tá? Por causa de irritar a pele e tal, é, e também, é, um pouquinho só de sabão, mas pode também, se você não tiver sabão, não deixa de usar não, tá? Pode fazer sua calda aí, sua inseticida aí, que caseira que vai, é, funcionar do mesmo jeito. Então, agora que eu vou estar, é, coando ela, opa, batei no celular, também vocês precisam de um borrifador, pra gente poder colocar dentro. É, lembrando que se vocês deixarem muito tempo aqui dentro, mancha, tá, o borrifador de vocês. A planta tá ali, né, tá aplicando as duas, e aí aqui agora o processo é coar, eu coloquei os dois pra coar tudo. E eu deixei, até esqueci de falar no começo do vídeo, eu deixei por cinco dias, tá bom? Se você quiser deixar dois ou três, pode também. Deixei ela pra cultivar mais aqui o fundo, tá? Pra mais forte. E aí agora, esperar coar, eu volto. Olha, já coei aqui a nossa calda, vou misturar aqui o nosso álcool. E vou dar uma ralada aí de uma colher ou duas do nosso sabão de coco. Aí você vai precisar de um ralador e também, eu esqueci de comentar o funil pra colocar dentro do nosso borrifador. Aí eu vou abrir ali e vou colocar aqui as duas colheres e volto. Uma colher ou duas, eu vou pôr, vou pôr duas. Pronto, já coloquei aí só um pouquinho mesmo do sabão, gente. Ó, bem só a pontinha mesmo, tá? Deu uma raladinha aí no ralador e a nossa inseticida aí, né? Pra matar os, as varigadas, os insetos, os pulmões, coxonilas. E aí vocês também vão estar precisando de uma pétil, tá? Pra gente colocar dentro e estar aguardando aí, colocar no borrifador só o que você usa. E aí a validade, o que eu falo pra vocês, é... Você está deixando aí umas três semanas aí, mais ou menos o tempo que você vai estar usando, né? Aí você vai fazendo pouco, né? Só que você vai estar usando o mesmo. Vou pôr ali na nossa garrafa. Vocês escrevem, gente, o que vocês vão guardar aí no cantinho na casa de vocês. Vocês colocam escrito veneno, viu? Tomem muito cuidado, tá? Por causa dos efeitos aí dessa calda de fundo, tá? Depois que ela fica assim, dentro já da água, dias, é muito perigoso pros olhos, né? Contato com a pele, principalmente na hora de borrifar também, né? Tomar um cuidado no vinho do leito pra vocês. E também tomem muito cuidado com as crianças, com os idosos, né? Aqueles que não tem mais noção do que tá fazendo. Tem que ter muito carinho, né? Com os animais, tá bom? Aí vou estar colocando, como eu já passei os cuidados aí pra vocês. Vou estar colocando aí pra vocês aí agora a nossa calda ali. Eu vou estar mostrando pra vocês como usar. E aí o tempo, né? Como você tá usando, né? É claro, vou estar misturando bem e vou estar colocando aqui com o funil aqui na nossa garrafa. Olha, tá aí pronta a nossa calda, o nosso funil, né? Pra inseticida. Tô aqui, ó, sacudindo ela aqui pra... Acabou, vou colocar aqui agora um pouco, só o suficiente ali pra mim estar usando ali nas minhas plantas, né? E já passo pra vocês aí como que eu faço e o tempo aí, intercalando. Então, se você tiver, tá com dúvida de se pode estar usando ela em horta, a nossa calda, né? De funil, você pode estar usando ela em horta, porém, você dá um bom tempo aí pra você tá consumindo. Tá? Umas duas, três semanas aí, um mês pra tá usando depois que você passa, né? Essa calda, tá? Ela fica diretamente mesmo só com os insetos mesmo. Vou estar mostrando um pouco também aí do jardim aí durante o vídeo também, como que tá lá fora, tá? Eu tô muito feliz com o meu jardim. Tem turma aí no nosso canal, né? Bastante conteúdos aqui relacionados aos plantas, mas fiquei bastante triste com esses fogões, né? Com esses insetos. Mas, enfim, vamos acabar com ele, né? Pra isso tem aí os nossos, as nossas inseticidas, né? Caseiras. É, e deixa eu colocar, eu já vou passar pra cá e já volto. Bom, eu vou estar aqui aplicando e passo pra vocês aí tá aplicando o produto três vezes em seguida, tá? E depois você passa a semana, depois dos três dias em seguida, na outra semana você se aplicar uma vez. E já tá aqui o meu borrifador. Onde tá? Peraí que meu borrifador não tá querendo, sabe? Olha eles aí, ó. Tá vendo, ó? Destruindo aí a orquídea da minha irmã. Aí você vem, ó, borrifa. Não tem que sair porque eu só coloquei mais ou menos aqui 200ml aqui dentro, só pra poder usar agora. Ó, borrifa, tá? De longe, vocês tomem cuidado. Olha aí, gente, como que tá aqui o jardim aqui fora de São Antônio e da Dona Gê. Tudo florido. Aqui logo, logo vai ficar essas branquinhas aqui, nem as azuis ali. Tudo floridinho. Essas aqui de baixo também. Aí no canal vai ter o adubo que o seu Antônio, né? Usa aqui. Também dicas de como ele faz pro jardim ficar assim, o que ele faz. Olha ali, gente. Uma dica que eu vou dar aqui pra vocês sobre o vídeo de hoje da nossa calda de fumo, é se vocês verem se o fungo continua, é você tirar a planta, colocar outro adubo e outra terra, lavar bem o vaso. E aí você vai ver a mudança que vai ser na sua planta. Bora lá pra continuação do vídeo? Gente, já apliquei o nosso fumo, nossa calda de fumo. Gente, quero deixar também uma coisa clara pra vocês aí, tá? Que fede, cheira mesmo forte. Coloquem apenas nas plantas que tá precisando. Já apliquei bem aí. E agora amanhã eu aplico de novo e depois da manhã eu aplico de novo. E aí na próxima semana eu tiro um dia e aplico, tá bom? E é isso, tenho certeza que minhas plantinhas vão voltar a ficar lindas. Vou voltar ali. Aí, meu lírio. A minha panela ópis tá ali branca, logo vai tá abrindo já os botão, que nem as duas ali de cima. E foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí do meu jardim, conta aí meu jardim aqui dentro e lá fora. Me dá uma olhada aí no nosso canal, vou tá deixando aí playlist, cartas no final. E no começo, durante o vídeo todo, eu deixo os cartas aí pra vocês tá conhecendo aqui o nosso conteúdo, ok? Se vocês usarem esse produto, usem com cuidado, usem com sabedoria, tá? Não é porque é uma coisa natural que a gente tem que, né, não ter cuidados, né? Temos que ter cuidado sempre, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu adorei compartilhar isso com vocês. Talvez isso foi pessoas mais experiente que me passou e eu também estou compartilhando aí com vocês. Depois, mais pra frente, eu trago outro aí, né, pra vocês aí dividir com vocês. Tchau, até o próximo vídeo.